Salve, salve, família! Primeiro total, mais um vídeo aí pra vocês, mais um Hack Session E hoje eu vou gravar um monstro aqui, ó, Black Stage, moleque bravo É isso, moleque bravo, tamo fazendo um hitão aí, mano, bagulho foda mesmo E é isso, mano, queria agradecer aí, batemos 7 mil inscritos, mano, da hora pra caramba E é isso, mano, rumo a 10 mil inscritos até final do ano, hein, família? Vamo que vamo, conto com vocês, vocês já tão representando legal aí E é isso, mano, vamo que vamo pra gravação de hoje aí Aí, ó, Red Bull fortalecendo a sessão hoje, mano, tá ligado? Black Stage colou, mandaram aí pros caras, tá ligado? Bilhetinho e tudo E a sessão hoje, né, vai voar, velho Tomar, criar asas e sair voando, fazendo hit E é isso, mano, pra chegar, tentar chegar aqui, ó Mais uma dessa, demorou? Vamo que vamo Hoje eu quero ficar milionário Isso, acho que agora foi Hoje eu quero ficar milionário Hoje eu quero ficar milionário Hoje eu quero Tchau Vai ficar quase de fundo, nada Vamo fazer um Zodlib É Bota o Zodlib, só pra mim ver Você tava testando o bagulho Bibi 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 Vai que vai Bibi Bibi Vai que vai Bibi Vai que vai Bibi 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 Ô, louco, podia tirar uns Zodlib aqui, mano? É, tira uns, tá ligado? Um dos par Que é muita coisa E se pra vir eu fazer Aquele naipe... Bibi Daquele que comecei ali, tá ligado? Bibi Tira esse aqui Fim auf sanity Que hoje o uísque da para e quem paga sou eu Mano sou eu quem domina essa city Meus mané é só pit de raça, entendeu? Se bater de frente vai ficar fudido Vai voltar perdido, o que aconteceu? Isso daqui é família, vem mais que quadrilha Juramos diante de Deus e oh meu Deus Me proteja da maldade alia Das amadilhas que me rodeiam Meu santo fazendo hora extra Toma cheia Chama no fim, manda esse beat lá no meu e-mail Fazendo hit com a... Peraí, volta pro dia, já convoco o DJ Kit de Jack... Ansiedade de querer cantar tudo de uma vez Quando o bagulho vai ficando massa, o que que eu vim? Já vem aí que eu vou voar Vamos ver até ali Tudo Coisa de preto não é pra vocês Só pra avisar meu mano que eu cheguei E vou virar um milionário Hoje eu quero ficar milionário Agora a parte que vem agora é grande Não, então Não Foi essa? É É menos É porque eu escrevi um verso aqui Só que tem outro aqui Que eu faço assim Eu falo assim Esse idade é meu, nego eu não coloquei Branco de trans é igual preto chinês Falou pro seis Bate de frente que é osso Dente de ouro, bota o memo três Já que o da tenante fez Olha na face Aí depois desse verso Então, mas aí não ia voltar no refrão Aí eu ia fazer um outro verso Tipo, falando tipo assim Então emenda tudo aqui E depois volta o refrão no final, mano Será? Porque eu tava pensando Em vez de repetir ele Tipo, eu repito ele, né? Eu falo Só lançar um E aí sim Só que aí não orna com o bicho, tá ligado? Por isso que eu vou Tipo assim, a pretensão Tipo, eu quero ficar milionário Chamamos amigos que é visionário Aí vai acabar ali Podia voltar aqui É, acabando Não, sem acabar o refrão Dá a entender que vai voltar Mas não volta Fica da hora também Volta agora Com a joca e tal Aí vai acabar No termos case E esse dia eu não coloquei Branco de trança é igual preto chinês É que eu queria É que eu canto melhor Na outra parte do beat Entendeu? Mas é o verso Que dá pra jogar aí Mas, tipo, encaixa Melhor, tá ligado? Entendi Naquela parte Por isso que eu repito duas vezes Por isso que eu falei Do bagulho do beat Pra você Também Aqui no vídeo, é certo? Fala pra vocês. Tá ligado? É, vira também. Cadê? Vamos ver, vamos ver. É, faz aí, faz aí. Vamos ver. Esse dredge é meu, nega, eu não coloco. Pera aí, entrei, entrei mal. Esse dredge é meu, nega, eu não coloquei. Branco de trás é igual preto chinês. Fala pra vocês. Tá ligado? Pera aí. Vai que eu vou conseguir. Tá da hora. Vai que eu vou conseguir. Sem o beat dar até a atenção que você manda o flowzinho aí. Aaaaauauauauauauau. Jaco da tenote fez. Olha na face sem lupa, meu mano. Olho no olho eu sei quem é feio. Fala pra vocês. Fazer esse flowzinho, mas não tão mais acima, não mais abaixo. Tá ligado? Pode ser, mas mais grosso eu acho que é mais da hora. Tá ligado? É gravão. Do nada. É, tá ligado? Não tão ainda. Um pouquinho mais grave. É, vamos mudar a voz Ou se fala mais lento, mano Tá ligado? Um pouquinho mais relentado, tá louco? Porque aí a diferencia de toda a música, mano Oi rapaziada, tamo gravando aí ainda Mas você já se inscreve aí se você curte acompanhar a nossa gravação Em breve vou voltar com o tutorial aí também, demorou? Mas se inscreve no canal, manda pra um parceiro beatmaker aí pra acompanhar nós E a gente crescer aí a família aí, demorou? Vamos que vamos Eu e minha baby, tá portando o baby No bolso ou o peixe Tô vivendo a vida de shake Vou pros estates Assistindo o jogo do lake Após esse take O sonho virou real pra gente O novo que eu lancei Antigamente era em dez vezes Hoje a vista, mano, eu comprei E já convoco o DJ Tô vivendo a vida de sampling Ah, dano, dano Asi Oh Wow Wow, 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 wow Yeah, 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 yeah Uh Wow Digo, wow, yeah Play, play Gay Red Bull pra nós